Nós falamos aqui da Praça Dom Luiz Marelin, no Centro de Caxias, onde daqui a pouquinho começa a Via Dolorosa. Nós estamos aqui com o coordenador da Academia de Dança, o Wilson Guilherme, o próprio Wilson Guilherme, que é coreógrafo, vai nos dar detalhes do que vai significar este evento. Aqui é a primeira vez que ele está sendo realizado, é isso? Sim, é a primeira vez em parceria com a Secretaria de Assistência Social, o grupo de dança do CJ, o Centro da Juventude Castelo Branco, com toda a sua juventude dançando, participando. Então a gente abriu o leque aí, a Companhia de Dança, o Wilson Guilherme, para engajar esses jovens também. É uma participação, foi um projeto apoiado pelo SESC, uma ação que vai acontecer nesta noite, que é a Monta Paixão de Cristo da Tempo. Traga a sua família, já já a gente começa o espetáculo. Vai haver uma performance aqui de dança, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho do que vai ter durante toda essa programação de hoje à noite. Tem o coral da Igreja Batista, né? Vai ter também um cantor, também, fazendo a sua musicalidade, também, sacra. E vai ter o espetáculo, que tem a duração de 36 minutos, com todo o seu enredo coreográfico, usando o corpo para transpassar a mensagem de Jesus. Esses jovens fazem parte da sua academia ou também do município. Como é que foi o processo de seleção para que essas pessoas, para que os jovens pudessem participar no dia de hoje? O espetáculo já existia, a vida dolorosa na sua terceira edição. A gente resolveu abrir mais. Como eu trabalho na assistência social, no CJ, eu resolvi convidados para participar do Via Dolorosa. E aí tem muitos jovens do Centro de Juventude participando, aceitaram a proposta. Estão aí hoje dançando muito bem, desenvolvendo o seu talento e mostrando para o que vieram. Aqui também é espaço de revelação de talento, é isso? Revelação de talento, isso mesmo. Ok, então. Muito obrigado, Wilson Guilardi. Ele é o coordenador e coreógrafo da Academia de Dança Wilson Guilardi. E este projeto é realizado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, com o apoio do SESC e também do Centro de Convivência do Castelo Branco. Nós voltamos ao estúdio, Julimar Silva, com imagens de Marcos Gonçalves para o Jornal da Guanaré, segunda edição. Tchau.